A décima semana de integração acadêmica, a SIAC da UFRJ, conta com a apresentação em formato oral de 6.655 trabalhos. Além disso, a SIAC também conta com oficinas, minicursos e pôsteres. O TJ esteve presente no evento de abertura da SIAC. A mesa sobre mulheres na ciência aconteceu no auditório Roxinho, no CCML, e teve participação de grandes nomes femininos da universidade. Dentre eles, a reitora Denise Carvalho e a pró-reitora de extensão, Ivana Bentes. A gente está vivendo uma mudança na produção do conhecimento, que ela valoriza os sujeitos distintos. Então, a produção de conhecimento tem gênero, ela tem cor, parece que estamos descobrindo isso agora. E eu acho que as mulheres na ciência, elas vêm mostrar, primeiro, que nós temos cientistas maravilhosos na produção intelectual e acadêmica da UFRJ. E, segundo, que as mulheres trazem uma visão, muitas vezes invenções, propostas de pesquisa específicas, vão nascer pelo fato de elas serem mulheres. O grupo de ginástica rítmica do Instituto Mangueira do Futuro também esteve presente na abertura da semana. Além disso, a pesquisadora Giovana Xavier autografou exemplares de seu livro sobre o papel de mulheres negras na pesquisa brasileira. A gente, historicamente, tem produzido em todas as áreas, mas a história de mulheres negras é muito restrita a uma ideia do trabalho doméstico, ao passado da escravidão. Então, a gente tem a participação de mulheres negras fazendo ciência dentro e fora da universidade também. E eu acho que essa importância tem a ver com democratizar o sentido de ciência, porque a gente está num país em que a maioria da população é de mulheres e a maioria da população é de pessoas negras. Então, é importante que a gente esteja na ciência com o nosso trabalho reconhecido. E a gente tem produzido conhecimentos muito relevantes na história do Brasil. Com o objetivo de assegurar o espaço para a apresentação e discussão dos trabalhos de pesquisa, ensino e extensão, a SEAC ocorrerá durante toda a semana e reunirá alunos, técnicos e professores.